Ui, já não jogaste nada há tanto tempo, mano! Isto é gerês? Não? Pai, gerês? Estão a ter ali um lago E há, pai, Biseu? Vou pôr para aqui, chato, tipo castradeira, talvez, castradeira Castradeira? Chaves? Braga? Se calhar fudim-me Mano, se alguém acertou lá, eu, mano, eu ia vos fuder, mano, se houvesse alguém... Eu moro lá Olhas depois aqui no mar, bro, claramente era o mar Claramente era o mar Não tiras o andar? Não, não, desta vez não Ui, Algarve? Alentejo? Pai, e há Alentejo Alentejo Garantidamente Alentejo Tipo... Para aqui Torre de Coelheiros Torre de Coelheiros, chato Se for Algarve, mano Se for Algarve Vai ser pai aqui Como é que, mano, como é que vocês, como é que vocês adivinharam? Como é que eu estou em 38... Vou, vou, Lara, vou mais uma, vou mais uma, ui E... Ei, mano, não é que é esta merda, bro? Eu sei lá o que é isto, chato... Chato, não é que é sendinho? Hã? Atenor Sendin Palasolo Picote Mano, que é esta merda, chato? Eu não conheço isto Pai, deve ser para aqui Deve ser aqui, sei lá, man Foda-se Está muito alto, peraí Ei, chato... O que é? Isto é o que? Isto é... Cascais? Não Esta merda é Cascais, não? Vocês vão brincando pelo Tier 1, man Peniche Para aqui, não Berlengas Agora vou para aqui assim, tipo... Vai aqui assim, não? Era mais em cima, foda-se... Caralho, era mesmo Peniche, bro Era mesmo Peniche, bro Você está a me mandar... Peniche... A última ronda Peniche... Peniche... Calma que tem ali uma merda Calma, que tem ali uma placa a dizer o quê? Anuncio aqui Puta que pariu Ui? A Wells está a tranquilidade? Estou lá para o caralho Foda-se... Ei... Esta merda é onde? A Vintes? Só que é o A Vintes, mano Olha, chato... Vou adivinhar e vai ser tipo... Pai... Vai ser... Lausada Olha... Olha... Foda-se... É, moras ali, tu... É, tu moras ali, né? Filha da puta É, tu sabes mesmo a puta da estrada Vamos se foder, mano Vou para o mundo Agora ponho o mundo E vou para um bocadinho mais de tempo Olha... Isto é demasiado limpo para ser Portugal Srebrinichi? Pronto, o pessoal vai ao Google procurar E vai mesmo encontrar a merda do... Srebrinichi, essa merda deve ser na Grécia Ô caralho Não? Já adivinharam aqueles caralhos ali ao fundo? É claro Procura um Srebrinichi Talvez aqui, mano República Checa Moldova Eslováquia Japão Croácia Será Croácia, bro? Tenho que pôr menos tempo, ya Pá, vou por aqui, ya Talvez Croácia, ya Era perto, mano Era perto Bem... Olha, fiquei segundo! Fiquei segundo, mano Olha, nice Nice Bota, caralho Olha, não estava à espera Isto parece-me ser a Alemanha Não? La Marie La Marie Credit Mutuel de Bretagne Bretagne não é tipo Monaco Como é que é o caralho do Monaco? Eu não sei Monaco é onde? Chato Bretagne E Bretagne fica aonde, caralho? Bélgica? Talvez Bélgica Tipo aqui Tipo aqui? Sul de França? Ui Passo de puta de ideia, man Montpellier? Ou por Montpellier? Célabro Por aqui Olha Pau Pau aqui Ei Ei Era mesmo Monaco, não era? Não, mas era... Que pizza, já fiquei na merda, mano Fiquei na merda! Fiquei na merda! Poda-se! Isto é Grécia? Não? É Grécia? Turquia? Parece, ué Turquia? Mas Turquia não é Europa, mano? Malta? Onde é que fica Malta, chato? Por onde é que fica Malta? Talvez aqui assim? Já pode ser Malta, já Pode ser Malta Era mesmo, caralho! Bro, vocês são incríveis, mano! Lindo, bro! Lindo! Vocês estão a jogar comigo, chato! É isso mesmo, chato! Imagina, eu sou burro! Né? Vocês têm que estar ali para mim Ui, isto é? Ucrânia? Não! Ucrânia? Moldova? Magnat Ma Ah! Isto é Ucrânia, 100%! Noruega? Não, não, não! România, talvez! România? Bro, isto é Europa, chato! Isto é Europa, mano! Chato, isto é Europa! Nós temos um mapa de Europa! Só pode ser Europa! Ok, Bela... Ou é Bela-Rússia? Eslovénia? Acho que é Bela-Rússia! Acho que é Bela-Rússia! Foda-se! Era... Era... Era de Georgia, mano! Ah, não era nada! Ah! Ah! O quê? Chega onde? Rússia? Rússia, Europa e a Turquia também? A sério? Não sabia, man! A Rússia não é tipo... Low-key... Ásia? Não faz parte um bocado de Ásia também? A Rússia? Ou tipo, ou seja, há terrenos da Rússia... Que são da Europa? Metade-metade... Ok, ok... Não sabia! Pensava que a Rússia era mesmo... Mesmo Ásia... Ok... Então, já! Faz sentido! Faz sentido! Ok... 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 Não sabia, man! Não sabia! Olha... Por isso é que este jogo é bem fixe, mano! Educa-nos! Olha, estás a ver? Este vai a caminho! Da igreja! Candadista! Foda-se! Turquia, se calhar! Turquia, chato! Turquia! Gervásio... Mantenimento? Não! Haha! Valencia fica onde, chato? Tipo, aqui assim, mais para o Norte, não? Ah... Está aqui, já vi! Espera aí, aqui, deixa-me ver... Castellón... Valencia-Alicante... Vai... Isto tem ar de ser assim, tipo, pica-acenta... Oh, caralho! É lá, senta na pica! Deve ser isto! Aí, era mais para baixo! Mano! O que é que eu... Não é que eu fiquei em primeiro! É a minha primeira vez em primeiro! É a minha primeira vez em primeiro! Acho que é a minha primeira vez em primeiro no GeoGuessr! Mano! Shush! 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 F***ing Gima! Não estava nada à espera! Ok, vamos! Estamos prontos! Siga! 3, 2, 1... Ah, espera, deixa-me... Vou pôr um minutinho! Porque o mundo é mais f***! Vou pôr um minutinho! Não tens de criar conta? Holanda? Holanda... Ou Alemanha? Holanda ou Alemanha? Espera, vou ter que ver um bocadinho mais daqui... O que é que diz ali? Franz... É... É... Não! Franz Feldbach... Stravmallermeister... É! Isto é Alemanha! Isto é Alemanha 100%! Agora! Que parte da Alemanha, né? Porquê isto? 100% Feldbach? Onde é que fica Feldbach? Feldbach? Onde é que fica Feldbach, pessoal? Sei lá, mano! Norte? Sul? Sei lá! Vou pôr... Tipo aqui assim... Talvez aqui assim... Talvez aqui assim... Aí era a Áustria! É... 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 Estava aqui a Feldbach, já. Era a Áustria, caralho... Não... Não chegava lá, mano... Mas já, faz sentido, a Austria ali Isto é verificado? Otf? Dá para ser verificado no geó... Outra vez? Viennengasse? Isto é para a Suíça? Não... Hamstrasse Percebo um caralho daquele... Olha, cuidado do Vatombe! Do Vatombe! Do Vatombe! Espera, vai dizer aqui alguma coisinha? Hardware, software... Vive le moment! Bro, vive le moment é Suíça, mano! Tem que ser! Onde é que é Suíça, chato? É para aí, aqui! Foda-se, esquece-me sempre, mano! A Suíça não é tipo... Por aqui... Aqui... Deixa-me, vou pôr aqui assim, tipo... Talvez aqui... Apá, faz-se para ter ideia! Era ali, era ao pé do Liechtenstein Era Basel Ah, é tão Basim Se era Basel, Basim Como é que eu estou em 25º, seus caralhos, com tantos pontos? Mano, vocês... Ah, vocês estão a cheitar agora! Estes caralhos estão a cheitar, mano! Olha, Ribeirete verificado! Cheater, mano! Oh, Ribeirete, mano! Passe lá daqui, mano! Ui... Isto parece ser tipo... Estados Unidos? Estados Unidos, chato! Lowkey! E aí... Não? Hum... Não, se calhar não! Aí é! Tem que ser alguma coisa... O Canadá! Talvez... Não, olha! Grécia Lituânia Macedónia talvez Era mesmo Lituânia Foda-se Era Lituânia Olha para esta merda Mano Tu 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 ao Hades Tu ao Hades Olha E menos cana Filha da puta E menos cana Caralho Agora vou-te dar kick Eu vou-te dar kick Ou Hades Depois Hades de cá vir Hum Hissens Lachsens Ok Isto é Holanda Não Tem zona de bicicleta Porque se tem muita zona de bicicleta É Holanda Não importa se não me deixa a ver Obrigado Afonso Pelo Prime Caralho Obrigado man Well Welcome Welcome Talvez né Estou inclinado para aqui Finlândia Ui também pode ser Também pode ser Pode ser Finlândia Finlândia Ou também pode ser Noruega Mas eu acho que é Holanda Dinamarca Dinamarca Vou pôr Vou pôr Noruega Estou sentindo que é Noruega Era Finlândia Foda-se Era Finlândia Sobe alguém Ah agora já ninguém pôs lá perto Né seus caralhos Que é para me dar cana Pois Pois Ai tu vai dar longe Man Foda-se Estou longe como a pissa Ui Rússia? Deixa-te ver Onde é que está o sinal de Aí fuderam Dos quilómetros Chato Para ver como é que é Ui 69 E que fixe Não é do nada Tipo passais por estas montanhas Assim Isto tem que ser Estados Unidos Não Este carro parece ser Um taxi Não é do nada França? Isto não é França Será França? Suíça? Pai eu vou para a França Caputa Era Azerbaijão Era Arménia Aliás Era Arménia Caputa Lá no meio da No meio da pissa Bro Vamos mais um É Portugal Olha o João ali Olha eu moro aqui Eu morava aqui Eu já morei aqui Chato Já aqui o Sr. Manel Com a sua mulher Portugalândia Isto parece-me ser Lisboa Isto é Lisboa 100% Tipo Correios Ou caralho Tipo Correios Ou uma merda assim Deixa-te ver Mas temos plaquinhas ali Sacavém Sacavém É tipo aqui Deve ser para aqui Sacavém Por aqui Isso é Sacavém Sacavém Eu penso Mano Por acaso Penso sempre Sacavém A margem sul Faz um só Com estádios Ei Eu não sei Eu não vejo futebol Mano Se não fazia Mano Olha esta mora lá Tu 100% mora lá Pera Pera Ó Bé 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 Zé Tu moras ali Tu moras aqui Ó não Pera O Ribeireto É que mora aqui Que a puta Mano Que esta merda É o minhas filha da puta Aqui É ó Ribeireto Foda-se Chila lá Mano Lá porque eu fiquei em primeiro Agora tens que vir aqui Olha estou a construir a minha casa Aqui Pessoal É verdade O meu estúdio É ali Mentivos Este é o meu terreno Isto parece ilha Caralho Pera lá É sério O lixo bugou Não chato Isto é ilha Mano Quase a certeza Quase a certeza Pessoal de andar de bicicleta Estas casas são bem típicas de ilha Isto é ilha Full textura Aliás Eu acho que conheço esta estrada Mano Se é a estrada que eu estou a pensar Vai dar uma rotunda Não Ok Se calhar não é ilha Olha que é bem capaz Olha que é bem capaz Mano Figueira da Foz Não estava muito longe Não estava muito longe Chato Não estava muito longe Toma Estás a ver Oh Que esta merda com uma estrela aqui É Que as símbolos de piso Oh mano Eu não estou a gostar nada disto Isto é cheats Isto é cheats Isto é cheats Isto é cheats Mano Ok Isto aqui é Algarve Não Quer dizer Também põe-nos na puta Do meio da quinta Do senhor Manel Mano Como é que é suposto eu Eu saber onde é que estou Mano Foda-se Põe-me lá nos sitios mais fodidos Mano Olha Olha Estás a ver Estou à espera do arroz E o arroz no bem Estou sem arroz E fiquei esquecendo Da porra Deixá-me lá dentro Pera Tu vives aqui Literalmente aqui Hold up Hold up Fuck up Deve ser para sul Eu gostava de ter uma plaquinha Que fosse Mano Porta-se está uma plaquinha Tem uma plaquinha Tem um stop Aqui no meio do nada Olha Está vendo o pão Estás a ver Ah pois é É assim mano É assim que tu vês Chato Isto cheira-me que é Para aqui Assim Tipo Vou pôr aqui Tavira E há por aí Eu pus assim Porque pode ser para cima Ou para baixo Era para cima Mano Su caralho Mano Que é Tu moras lá Tu moras lá é Tu guabo Guabo Tu moras lá caralho Nah Tá chitos mano Só cheitos agora Mano quando começam a cheitar E quando começam a dar muita cânabra Eu já É logo um ban Espera lá Isto é Olha O senhor vai cair Ó amigo Olha cuidado Que o senhor cai E não se magoa Olha Este home Este home Centro de estudos Smarties Olha pessoal Alguém estudou aqui Alguém estudou aqui Pessoal No centro de estudos Smarties Por favor Por favor Que me possa ajudar Por favor Por favor Por favor Oi Não Como é que vocês já estão a adivinhar Como é que vocês já estão a adivinhar Seus caralhos Rapaz Isto é injusto Oi Ele é um rio Não Lidl Aí é bem Ó mano Vou pôr Aqui também Sei lá Olha Pux sul Laguei 80 pontos Chato Como é que eu faço 80 pontos Lourosa Agora é que dizem Chato Agora é que dizem Tá bem Obrigado Obrigado Tá bem Esta merda Mano anda lá Uma plaquinha Uma plaquinha de merda Anda Uma plaquinha de pizza Amadora Uma placa de merda Mano Deem-me uma placa de pizza Isto é Montijo Montijo Barreiro É o Barreiro? Camarate Portimão É Portimão? Ok Vocês dizem Portimão Eu acredito em vocês Mano É Portimão Siga Mano Estava mesmo lá Caralho Vila de cagar Espera lá Isto diz vila de cagar ali? Vila Val 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 Cagar Algar Lagar Algar Val do Lagar Não acredito É mesmo Não 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 Espera Está bem Está bem Olha Metam lá Mas é Os putos dos pontos Existe uma cena Chamada Val do Lagar Val do Lagar Algar 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 Será que o pessoal Laga Tu moras aqui ao pé Cragón Tu moras em Val do Lagar Mano Aqui as pessoas Devem ser os Lagars Quem mora em Val do Lagar É o Lagar Siga Mundinho Sei lá Tailândia Filipinas Filipinas Brasil Indonésia Tailândia Eu acho que vou para o Filipinas Chato Eu vou para o Filipinas Parece-me ser Filipinas Venezuela Hum Tailândia Estive ali Oi Uma pessoa Mano Está a cagar Alguém mora A mesma aqui Estas são casinhas Mesmo velhas Chato México Pode ser México Era Filipinas Caralho Mano Mano Daniel Matos Daniel Matos Explica-te bro Daniel Matos De 102 007 Explica-te bro Explica-te mano Hum Explica-te Explica-te Quero que te expliques Como Como é que está tão perto Vivo lá Vivo lá Teve lá a visitar Mandou para o meio Se calhar foi isso Mandou lá para o meio Olha mano Pelo Pelo vento Esta merda É num sítio É num sítio Fica num sítio Fica num sítio Mano Se alguém acertar esta Vamos lá Vamos lá Uma puta Mano Eu saio Eu saio Como é que é Como é que é esse posto Um gajo de saber É pelos postos De eletricidade É o que Pela estrada Isto parece aquelas estradas Mesmo clandestinas Tu vais tipo no Irão Ou caralho Estás a ver Tipo Aqui nestas estradas Fudeiras do Uzbequistão E tipo Estas merdas Todas E parece Portugal Mano Mano Sei lá Que rezaguistão Mano Valdolegers Pai Vou por aqui Por aqui Mano Brasil F F F F Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Chitolhos Era fácil Pois é Mano Ribeirete Tens razão Mano Como é que Mano Era super fácil Claro que era Mano Não era Era mesmo fácil Tens razão Tens razão Mano Era É tudo legítimo São meus amigos Ou já que eu A Kibueda Vezes E sabem que é Finlândia Só conhecer Só conhecer o mundo De Rally Oh Queiroz Mano Vai lá Mano Mano Porque só no Havai É que tem este tipo De gaibotas Estás a ver Que são patos Oh caralho Mano Estás a merda Bro E tipo E aqui Mano Isto é dado Bro Não Oh Oh Rebrete Midway Midway Atoll No meio Do pacífico Qual pacífico Bro Aqui Onolulu Eu acho que é Havai Mano Eu vou pôr Havai Que se foda Que é gay Vou pôr tipo Havai Onolulu Mano Foda-se Olha vou pôr aqui Meme Cai Lua Kona Mano Vai ser na Kona Bro Foda-se Mais a Norte Como assim Mais a Norte No Alasca Não Vou pôr na Kona Ali mano Vou na Kona Desculpa lá Vou pôr ali na Kona Pus na Kona Olha Quantos é que acertaram aqui Os mesmos Mano Vamos se foda Mano Esta era Oh Oh Ribeirete Esta era dada Mano Esta era dada Também bro Não era Esta também Era dada Mano É do Rally Esta é do Rally Como é que era Mano É fácil Se vocês jogarem Esta merda Durante 20 anos Oh Estás a perceber É que tu já sabias Logo que era Midway Mano Tipo Nah Vocês são muito Vocês são Beda bons Eu sei que há pessoal Que é beda bons No Geoghesser Mano É um facto Mas foda-se Caia Caia Isto é Venezuela Colômbia Ou Ou Pizza Puerto Rico Puerto Rico Fica aonde Mano Faz-se puta de ideia Tenho que jogar mais estas merdas Aqui Cangalhas Espera Caguas Se isto não se pode chamar Caguas Em Porto Rico Caguas Olha vou pôr Aqui Vou pôr em caguas Vai ser mesmo caguas Que eu vou pôr Não vou dizer mais Para não tirar a piada Ok Ribeireto Mas eu segui vou ver extensões De cheats Para o Geoghesser Só para ver se é possível Olha era mesmo perto Caguas Olha vês Estive quase meia Caralho Estás a ver Olha para isto Olha Mesmo assim Estou em décimo sexto Mano Foda-se Mas tira a piada ao jogo Existe mas tira a piada ao jogo Uma extensão Aí é bem Que realidade Fodida Isto é a Índia Não Não México Venezuela Um todo é a cópia Substâncias químicas Cova da Moura Olha Low key Cuba México Ia isto tem que ser México Não México fica Foda-se Aqui Vai México Ia chate Aqui mesmo nesta zona Assim montanhosa Cuba Não isto não é Cuba Bolívia Também pode ser Bolívia Ia Também pode ser Bolívia Peru Vou pôr aqui Peru Era Colômbia Olha Ficamos pertinho Foda-se Olha Estes caralhos moram lá Estes caralhos moram lá Olha Também Bogotá Ok Puseram Bogotá Ok Está-se bem Pronto Parabéns ao pessoal que joga como o caralho Ou está a usar uma extensão Eu sei que o pessoal que joga essa era muito fodido Eu sigo o Rainbolt O gajo tipo Mano Vou-vos buscar o Rainbolt Olha Olha o Rainbolt Vejam este gajo Vejam isto Vocês têm que ver isto Vejam isto Tenham que ver isto Olha 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 aqui O gajo só vê isto Olha Olha Isto é a imagem que o filho da puta Puta a ver mano É isto chato Esta merda Olha Olha Foi isto mano É só isto É só isto É só isto caralho Olha Mano isto aqui 100% é tipo na Finlandia mano Já sei onde é mano Já vou fazer zooms Deixa eu ir para o Silvinia lá Ok Ok Acerta mano Este falha da puta certa caralho Ribeireto é pro player de Geogacer? Ok Veio o vídeo Rainbolt No Geogacer pros could stop our team O que é que tem mano? Mas o que é Vocês competiram contra ele foi? Então terminei que eu ganhei com ele Ai tu és da equipa dele? É só o fim Olha estás aqui bro E olha o gajo aqui Olha o gajo aqui No Discord com o gajo Ganharam um torneio? Mas é o torneio dele? Que ele organizou? Ganharam mil pauzinhos? Foda-se Bem bom GG's man Não ok ok Ribeireto Sim senhora mano Ganha W Ok mano Alright Alright man Se for assim GG's man GG's ok Opa mano Um gajo não tem noção Ainda mais tipo Houve uma altura Que havia mesmo pessoal Que cheatava Estás a dizer Tipo que acertava mesmo Lá no sítio Todas as rondas Então é normal um gajo Às vezes a suspeitar Estás a ver? Mesmo assim não acho legito Não não imagina Jogando com este gajo É legito Tipo é É credibilidade É credibilidade É a man Dá credibilidade De 100% man GG's man Olha continua mano Continua Ensina-me mano Ensina-me Ensina-me a jogar melhor Dá-me dicas Dá-me dicas caralho Dá-me dicas Vai man